Cara, tem muitas coisas que eu não concordo. A gente não pode perder essa alegria, essa essência que a gente tem. E não foi só nós, jogadores brasileiros, que quando faz um gol dança ou quando faz um drible, como jogadores também da Europa fazem isso. E o que eu não entendo é sempre ter esses olhos para o jogador brasileiro, é sempre dar cartão para o Neymar ou o Vinícius Júnior fazer uma dança.